Olá né seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda esse curso certo curso muito bem interessante e adquirir conhecimento é o curso de assédio moral no trabalho esse assunto ele é um assunto que ele precisa ser bem tratado ele precisa ser mais trabalhado dentro das organizações é um assunto que precisa ser muito precisa e necessita de um cuidado muito grande dos responsáveis sabe ou seja dos gestores dos gestores do RH da direção porque o assédio moral e possui consequências sabe consequências negativas que é algo que a gente vai ver nas próximas aulas mas diante desse conhecimento e você profissional profissional possuindo esse conhecimento você vai ser o profissional diferenciado porque eu só você vai conseguir identificar uma série moral no trabalho vai conseguir evitar que uma série moral no trabalho vai conseguir trabalhar esse a série dentro das organizações tá porque você vai se tornar o profissional diferenciado que você vai ser aquele posto nova de roupa e basta roupa não é por aí isso está errado isso não é correto porque isso tem impacto direto na vida dos colaboradores no estado emocional os colaboradores o estado mental os colaboradores tá bom bom então é nesse primeiro vídeo vou me apresentar mostrar o conteúdo do curso e a metodologia tá bom então quem sou eu tá me chamando meu nome é Paulo Anderson certo professor professor de cursos profissionalizantes sou escritor é elaboro cursos online né e vou estar aqui com você nesse curso tá certo é o que você vai ver nesse curso né você vai ver tipos e etapas do assédio consequências do assédio qual qual deve ser o posicionamento da organização diante de um episódio de assédio porque tem muitas organizações que elas ficam neutras diante de um episódio como esse certo só pegando aqui o caderno que fica reminta então assim muitas organizações elas ficam neutras diante de uma situação como essa né isso é errado porque a organização ela precisa ter um um comportamento um posicionamento diante perante determinadas e específicas situações nós vamos ter exemplos de até exemplos de assédio justamente para você entender quando é um assédio né porque a gente muitas pessoas possuem essa dificuldade de entender quando é um assédio quando isso está acontecendo como agir denunciar medidas legais e raporra e raporte práticas de raporte certo metodologia do curso tá assim normalmente certo e diante de um feedback bem positivo dos alunos as aulas as aulas que eu elaboro né as aulas pedido né cada aula não ultrapassam dez minutos no máximo dez minutos cada aula não curso todo cada aula porque porque diante desse tempo consigo te entregar o conhecimento te entregar o conteúdo e você é não não fica a aula não fica tão cansativo você não fica aqui querendo pegar o celular querendo se distrair querendo sair né porque você fica aqui a gente consegue manter sua atenção tá então dentro das nossas aulas tem dez minutos é a metodologia das aulas é esse essa lousa digital tá então dentro das aulas vou utilizar essa lousa digital de eu vou escrevendo eu trago imagem trago exemplo trago alguma coisa dentro da aula mas aqui eu gosto de utilizar essa lousa digital eu trago aqui um esse mapinha e eu vou escrevendo aqui também bom e não mais a gente vai conversando tá bom caso eu lembre de alguma alguma visão extra adicional eu trago aqui bom então mais uma vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vindo esse curso parabéns pela escolha né de adquirir conhecimento que ela é muito importante na sua carreira profissional tá bom para você saber se posicionar ajudar pessoas implementar etapas importantes e processos dentro das organizações tá bom a gente se vê na próxima aula até já já e aí tudo bem estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso é bem fácil basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos além de poder fazer avaliação e caso você queira poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível esse foi o recado que eu queria dar aguardo sua matrícula até breve